Dentro do processo formativo do gestão hospitalar, por exemplo, a gente tem, para além do estágio obrigatório, que ele também acontece aqui dentro das unidades da Santa Casa, a gente tem o programa trainee, que ele acontece anualmente. Esse programa trainee, ele dá oportunidade para esse aluno que não tem uma experiência, para ele viver durante esses dois anos, ele vai permear algumas áreas que ele escolhe ali no momento do processo seletivo, e a partir daí, se a área tem essa vaga, ela pode absorver esse profissional. Então, com certeza, a gente já vem aí, nós formamos a primeira turma no ano de 2022, e a gente já viu aí que esses alunos já são ingressos de, não só da Santa Casa, mas também de grandes instituições na área da saúde. Legenda Adriana Zanotto